Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Felipe Barbosa E hoje galera, trazendo mais uma novidade aqui pra vocês galera, que é a nova linha criada pela SP Trans Que é a linha 8030 Código 10 galera, saindo do Paraisópolis, que eu destino ao metrô Morumbi via Jardim Colombo O horário de operação é de segunda a sábado das 4h40 até as 11h30 da noite E aos domingos é das 6h da manhã até as 9h da noite A aviação Transcap será responsável por essa linha galera, ela pega ali o bairro de Jardim Colombo Pega ali a Avenida Hebe Camargo, com a principal avenida, Avenida Giovanni Gronsch, beleza? Eu vou deixar todo o itinerário, tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem conferir como que é o trajeto dela E a gente vai conferir também em vídeo galera, como que é as ruas que vai estar passando e tal Os ônibus que vai estar operando vai ser esses ônibus Volks aqui, tudo ônibus novo galera Que a empresa recentemente comprou alguns ônibus aí, se eu não me engano chegou 20 novos ônibus Então isso aqui é um ônibus Volks 1721, tranquilo? Eu aproveitei e gravei aqui um pouquinho aqui na frente do metrô do Terminal Morumbi Um terminal que foi feito aí recentemente também Assim quando foi entregue a nova estação que é a São Paulo-Morumbi Fazia tempo que eu não vinha pra essa região aqui pra poder estar gravando Eu espero então galera que vocês curtam mais um vídeozinho maroto aqui no canal Curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos aí e é nóis hein galera E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A galera conhecia a Nova Linha, a galera que gosta de ônibus aí, bacana Ela é bem curtinha também, né? O Tiape não Só vai dar problema pra passar na hora que você passa numa quebrada ali embaixo, acho que é Jardim Colombo Ali vai dar trabalho, hein? Ali é bucha 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 Vamos lá. 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 Não, eu moro ali na região do Boimirim, Piraporim. É. Vamos lá. Menininha? Vamos lá. 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 Vamos lá para o que novo ônibus, olha aí, aqui na hora. A quebrada. Aqui ó. Também Kayla saiu, dá uma passagem aqui ó. Tá vendofallona aqui ó? Sério. Essa onda de NRG direto, sai naquela rotadana que teve passado. Já sai lá em baixo né. Aí ali faz esse malongoeiro que sabe quando é a rotadana. Vaianner. Depois de por aquela mais fácil. Mais fácil. Ó, os caras já como já devem passar ônibus ali, com certeza os caras devem ter mudado Para tirar o fluxo E atender os outros pessoal também Já pelo formato é da fácil E dentro da quebrada basicamente E os caras nem mexem nem nada Os caras não vão querer trazer problemas com a quebrada deles Os caras mesmo da quebrada já falam logo Não arrasta não, já falam um assalto bonito para atrapalhar nosso trapo Mas é mais ou menos isso mesmo Porque aqui é uma Morumbi, Abinê-Burumbi Vê se tem algum assalto desse barato aqui Os caras nem... é difícil, mas tem, mas é difícil E os caras quebraram e queimaram lá Ninguém ia roubar carro Levar lá para queimado, ela arrasta lá para fugir Os caras escorraguem aí Mas é isso mesmo O que é esse porra de polícia? Tem como chegar a atrapalhar, é barulho Olha aí Você é doido, cachorro E aí Levar lá para queimado E aí Esqueci as ruas E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um prazo em Eu vou falar pra você também, o ônibus também, o modelo também ajuda pra caramba também no controle na hora, né cara? Só que os caras vão segurar o ônibus aqui, é o ônibus no começo, né? Quando tem quanto passageiro, os motores vão pegar a mãe, vão ter colocado em um monte pequeno Pequeno, pequeno, verdade Aí está o ônibus, que vai. Quero que vai ficar aí? Dia de estar aqui. Tuve aqui que a minha última hora, vem? Gente, agora é como se apa o Catedral. Quero que é isso pra você já para não fazer. Quero que é pra você que está quente? Já para que a minha segunda hora, que a minha última hora é, é de poder porque a minha última hora é que eu vou fazer. Aqui está o catedral. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL